Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Ana Carolina MLP E hoje eu vou ensinar mais uma pegadinha pra vocês, que é a pegadinha do suco de mostarda Você vai precisar de duas latas de suco de laranja, de mostarda E gente, se você não for usar suco de laranja, for usar outro suco Você também vai ter que trocar a mostarda por outra coisa Porque eu tô usando mostarda, porque é quase a mesma cor do suco de laranja Então você vai ter que usar alguma outra coisa que seja bem, 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 quase da mesma cor do suco que você vai usar Então se você for usar outro suco, vai ter que mudar a mostarda pra outra coisa também Bom, você vai precisar também de uma furadeira, dois copos, papel alumínio, fita adesiva e de uma tesoura Eu acho que é só isso que vai precisar, se você esquecer de alguma coisa eu falo no vídeo Bom, então vamos começar A pegadinha, pronto, já coloquei a lata, o vídeo tá pausado Então eu vou dar essa belezinha aqui pra Nívia Vou enrolar um pouco ela Pra ela não perceber que eu fui lá e fiz uma pegadinha Porque senão, se eu só levar o suco, ela vai perceber que eu demorei muito Bom, então Ai, cadê a Ana Carolina, mas ele pega o meu suco Oi, Li Oi Cadê meu suco? Que suco? Ai, você esqueceu? Eu pedi o suco de laranja pra você, tá na geladeira Ah, desculpa, esqueci, vou lá pegar Ai, ai, viu Tá aqui o suco Ai, que bom Você demorou tanto Desculpa, eu esqueci Ai, tá bom O que que é isso? Ana Carolina me alipei Pegadinha do suco de mostarda Ai, eu não acredito Ah, é, né? Ah, é Ai, você me sujou toda de suco Não acredito Vai ter volta na Carolina MLP Vai ter volta